Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre abate. E aí Eu sou nascido em cidade pequena, então eu presenciei isso muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo. Hoje ainda é normal em cidades pequenas. É a respeito do abate. Principalmente quem criava porco, criava vaca, criava galinha. E a gente precisa disso. Ou seja, a pessoa que criava o porco, criava para consumo. Para tirar a banha, para fazer comida, tirava a carne para comer ou mesmo para vender. O boi é a mesma coisa. Aproveita-se o couro, aproveita-se muita coisa do boi. A galinha é a mesma coisa. Aproveita o ovo, se aproveita a carne. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do homem do campo. O homem do campo, ele cria isso por uma necessidade. Ele cria isso ou para ter renda financeira, para poder vender essa carne, para vender esse ovo, para vender essa galinha. Ou mesmo para consumir, porque às vezes ele criando, fica mais barato para ele consumir. Principalmente no dia de hoje, está muito caro as coisas. Então, o homem do agronegócio, que vive disso, ele faz isso por uma necessidade. Não é porque ele acha bonito. Ele faz isso porque ele precisa fazer. E isso é uma grande realidade. E a pessoa que cria sua vaca, seu boi, ou que cria seu porco, cria sua galinha, geralmente ele pega amor a esses animais. Antigamente, vou falar isso para vocês, porque eu presenciei isso várias vezes. Antigamente, às vezes, a pessoa criava aquele porco, e pegava tanto amor naquele porco, porque ele levantava cedo para tratar desse porco, e ele sempre estava levando comida, pegava amor. Esse porco, geralmente, chamava o vizinho para fazer esse abate. Ninguém gosta de ver o animal sofrer. Ninguém, 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 ninguém. Mesma coisa a vaca. Às vezes, a pessoa criava aquela vaca, pegava amor naquela vaca, ou naquele boi, e na hora de sacrificar ou mandar ele para o abate, geralmente chamava o vizinho ou vendia para o açougue, de uma maneira ou de outra, esse animal virar comida. De uma maneira ou de outra, vai virar comida. Isso é grande realidade. Ou virar dinheiro, que é uma necessidade do homem do campo. O homem do campo, ele vive disso. Ele vive do plantio, ele vive da colheita dele. Então, há uma necessidade disso. Mas ninguém quer ver o animal sofrer. Ninguém. Ninguém que cria quer ver o animal sofrer. E também ninguém quer matar o animal com a mão. A grande realidade é essa. Matar um porco na faca, um boi na faca, ou cortar a cabeça da galinha. Então, geralmente essas pessoas antigamente tinham-se armas de fogo. Muitos tinham. Isso era uma realidade. Você podia ir na casa de qualquer um que tinha arma de fogo. Hoje é complicado. Hoje é muito complicado. Então, a maioria das pessoas estão optando pela caçadora, por ela ser uma arma de extrema potência, uma arma precisa. E consegue fazer esse abate sem causar sofrimento ao animal. Essa é a grande realidade. Nós temos muitos clientes que compram a caçadora para fazer o abate humanizado. Ou seja, o abate para o animal no sofredor. Porque a pessoa que cria tem dó. A pessoa que cria, ela não quer ver o animal sofrer. Ela aceita que é uma renda. Ela aceita que é para ter carne, para se alimentar. Ela aceita que é para poder ter uma renda financeira. Mas ela não quer ver o animal sofrer. E nós recebemos vários vídeos de abates de nossos clientes. Mas o Ronaldo, que é um cliente nosso muito antigo, ele autorizou a postar o abate do boi. Então, eu vou mostrar o abate do boi para vocês. Para vocês terem uma noção, o Ronaldo tem três caçadoras. Ele tem uma das mais antigas e tem as duas das mais novas. E ele gosta da mais antiga. Eu também gosto da mais antiga, porque é mais leve. Mas vamos lá. O Ronaldo fez um abate limpo. Um abate sem sofrimento. E muitos clientes me perguntam assim. Caçadora é capaz de abater um animal? É capaz de bater um boi? É abater um porco? Sim, pessoal. Ela abate. Abate muito rápido. Mas vocês têm que saber onde atirar. E geralmente o homem do campo, no caso do Ronaldo, que ele vive no campo. Ele sabe aonde atirar. Vocês vão ver que o abate foi limpo e rápido, sem sofrimento. Então, fiquem com o abate aí. Muito obrigado por esse vídeo, ter assistido aqui. Deixei o vídeo bem curtinho, para o YouTube não retirar nosso vídeo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Olha só como é que mata boi. Uma só. Olha só. Deu tempo nem verrar. Essa é a bicha bruta, hein? Aí, pessoal. Quem fala que caçadora não mata? Tá aí, ó. É no meio do coco. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto